É o flag em que chega em brasa, dou choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, dou choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, dou choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, dou choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar, e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão Tu pediu pra eu botar, e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão Na raba toma tapão Te prepara, para, para, na raba toma tapão O que eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema O que eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema O que eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Ancincedes.com Em plena sexta-feira, ainda não acredito Que eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira, é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você, minha vaqueira Eu não posso viver sem você, a vida inteira Oh, 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 oh. Em plena sexta-feira Ainda não acredito E eu andei tão perto desse amor bandido Amor de uma vaqueira, é muito diferente O beijo é tão gostoso que fica na mente Mas como eu vou viver sem você, minha vaqueira Eu não posso viver sem você, a vida inteira Oh, 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 oh Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejada sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejada sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejada sem bolão Fim de semana tem vaquejada sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejada sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão A galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão A galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Elas não pode ouvir, elas não pode ver Cachaça e paredão que já quer descer A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? This is the rhythm of my life The rhythm of my life, this is the rhythm of my life My life, this is the rhythm of my life Elas não pode ouvir, elas não pode ouvir, elas não pode ver A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? This is the rhythm of my life, this is the rhythm of my life Oh my life, oh my life, oh my life, oh my life, oh my life Oh my life, oh yeah, the rhythm of my life, this is the rhythm of my life A zaqueirinha de hoje em dia, tu tá querendo é o quê? Opa, garçom bom! Esse é o Vaquervague Moral, nosso bom! Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo o popô no chão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não caio em qualquer papim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não caio em qualquer papim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não caio em qualquer papim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo o popô no chão Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não caio em qualquer papim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rosa e não caio em qualquer papim Este é Fagi Mora Um bagasso bom Só ando de carro importado, só bebo uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As topi andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia só Ando de carro importado, só bebo uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As topi andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia Eu sou o rei, sou o rei, o rei do rirote Só ando virado comigo, ninguém pode Eu sou o rei, sou o rei, e não tem outro não O único sou eu, o resto é imitação Só ando de carro importado, só bebo uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As topi andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia só Ando de carro importado, só bebo uísque do bom De dia a gente descansa, de noite a gente dá o tom As topi andam comigo, elas também curtem a vida E quem sair comigo, só vai dar bom dia Eu sou o rei, sou o rei, o rei do rirote Só ando virado comigo, ninguém pode Eu sou o rei, sou o rei, e não tem outro não O único sou eu, o resto é imitação Eu sou o rei, sou o rei O rei do rirote Só ando virado comigo, ninguém pode Eu sou o rei, sou o rei, e não tem outro não O único sou eu, o resto é imitação Eu sou o rei, sou o rei, sou o rei Eu sou o rei, sou o rei Pensou que ao me deixar eu ia correr atrás Já bebei um porês Agora não sofro mais Eu te avisei E hoje Me curei do mal que me fez E hoje Não choro mais porês Não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais porês Não mais, não mais, não mais, não mais, não choro mais por ex Pensou que ao me deixar eu ia correr atrás, já bebi por ex Agora não choro mais, eu te avisei E hoje me curei do mal que me fez Hoje não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais, não mais Não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais, não mais, não choro mais por ex Não mais, não mais, não mais, não mais, não mais, não choro mais por ex It's like the sun takes you out of the sky Maybe I'll make you for a reason And I can't believe you'll make love and art At the same time Isso é Frague Moral O bagaço burro Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor as chamas vai ter fim Você deixou marcas e o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo querendo seu corpo em mim Uh, te quero mais Uh, você foi demais Uh, te quero mais Uh, você foi demais Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor a chama vai ter fim Você deixou marcas e o tempo não vai apagar No meu quarto antes de dormir Ainda me toca o amor pensando em ti Ardendo em desejo querendo teu corpo em mim Te quero mais Você foi demais Uh, 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 te quero mais Uh, 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 você foi demais Música Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Música Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Ai, ai menina, você não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Mandei fazer uma casinha, sabia? Com vinte e cinco janelas Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Para botar meu amorzinho, sabia? Tão bonitinho que por amor me casei com ela Isso é fogo e moral Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto, isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi Nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor 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 Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Oh meu amor Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Eu perdidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Amar você, você me amar